E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui para mais uma corridinha do GTA e o servidor... Cara, o servidor tinha lotado, aí o Rockstar foi e derrubou todo mundo, aí o servidor colocou a emenda a mais 10 pessoas ali, porque um que a Rockstar derrubou, tava entrando, aí atrasou o início. Isso deu bastante, a raiva foi bastante frustrante, mas a Patifaria é zica, a gente já conseguiu aqui dar aquela entida gostosa no servidor, né? A galera toda aí representando, eu saí sem turbo. Como eu sou burro! Cacete, sai! Sai, filho da puta, sai! Boa, atira, sai, 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 sai! Eita, cuzão! Ah, não, não, corrida GTA, cara, é corrida GTA, cara. Que raiva, cara, meu Deus, cara. Bom, e do adiatorado eu atirar porque carro personalizado não vai ter pneu pra estourar, né? Ou seja, me fudir sozinho aqui, me fudir de trouxa. Mas vai, vambora, vamos caprichar a Patifaria, porque ainda existe esperança, existe amor em GTA, ou não. Estamos em quarto lugar, eu já estou vendo daqui o grande desafio ali, que é a rampa faraó... Ah, não, não atira pra trás não, moço. Aí, obrigado, viu, moço? Fico muito agradecido aí que você não atirou pra trás. E agora temos aqui a rampa faraônica, é esse o nome dessa aqui, né? Fui errado, era pra ir no All Ride. Aqui é a piruleta faraônica, porque depois que a gente subir tudo isso aqui, vai ter piruletas, piruetas, piripiriguetas. Uou! Ai, ai! Ah, não, cara, não, cara, ele mandou o Killer of Shadow, mandou... Salve, já cagou? Ah, 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 os caras são piadóquistas, né? Se você não entendeu, vê o vídeo que eu lancei ontem, falando sobre cagar. Ah, vai tomar no cu, sério? Diabo de corrida torta do cacete, tem que voltar o bagulho pra cima, mano, que merda. Puta, perto de estar acumulando gente aqui nesse inferno. Não vai rolar, né? Não vai rolar mesmo, assim. Ah! Ah! Meia, nossa senhora, jovens! Meu Deus! Olha só, mandei um Turtle. Desce com tudo, senhores! Bitei, velho, bitei, bitei. Não, 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 só pare. Só pare, até quando você quer mandar e mudar a minha vida, rapaz. Eu, mano, eu, mano, 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 eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que falar, eu fiz as piruetas faraônicas, entendeu? Eu subi o bagulho ali quase que verticalmente, entrei no loop direitinho, a rampa foi te jogando. Que mapa foda, que mapa foda. É foda num nível, é num nível de foda que eu estou impressionado, senhores. Vamos continuar aqui caprichando nas nossas habilidades muito loucas. E eu acho que nessa corrida aqui, pra compensar a última que saiu ontem à noite, eu vou bem, jovens. Mas essa aqui, eu acho que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pelo menos um quinto lugar aí. Eu acho que dá pra garantir, né? Olha como eu sou humildão. Hashtag patife da humildade, brother. Eu não fico aí cantando vitória mais antes da hora, não, entendeu? Aprendi medição. Segunda volta, senhores! Vamos lá caprichar bonitamente. Torcer pros caras que estiverem na minha frente terem feito essa porra na sorte. E, no caso, foi o Mythilenda. O Mythilenda é bom pra caralho. E o Camilo Ritteri também. Mas a galera ali ficou pra... Da hora que tem um Killer of Shadow ali, né? É tipo Killer Shadows. Só que não. Mas é isso aí, galera. O importante é que a galera... Olha lá a galera fazendo, ó. Tem mais gente fazendo, ó. Bosta, perdi o controle dessa caralha. Quebrei uma... Tadinha da árvore. Fiquei com dó da árvore. Foi crueldade da minha parte que quebrou essa árvore, viu, jovens? Mano, tem um cara travado lá em cima, impressão minha. Tem um cara travado lá em cima, jovens. Vamos, gente, vamos, gente. Tive que explodir geral aqui. Só pros caras... Ah, é sério que tem um cara parado matando a galera? Não, 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 não é possível, né? Não, o cara não ia ser tão sem família, sem mãe, pra fazer um negócio desse. Vai na frente, amigo. Aê, jovem. Muito bom. Alguém ali fudeu com o cara, mas não adiantou nada porque eu não consegui subir. Mas é... Tem uns caras que não tem mãe, né? Tem uns caras que eu entendo. Esse cara não tem mãe, hein? Olha ali, ó. Olha que trouxa. Aí, ó. Ainda bem que a galera tá revezando. Cada hora um tá matando ele. Ah, não. Fui muito pra cima, caralho. Mas, sem maldade... Ah, não, não dá, não. Eu ia falar, dá pra fazer a pé, mas não dá, não. Porque lá em cima tem o loop e tal. Aí não teria como fazer a pé. Ó, lá vem o brother ali dando a volta de novo e tal. Querendo causar. Carminha. Bem trouxa, né? Bem trouxa mesmo. Ai, ai. Vamos lá pra Toffs. Vamos lá pra Toffs. Ah, mas tava tão perto, gente. Eu entrei em segundo até. Porque o primeiro já deve ter feito isso tudo. Ah, não. Que isso, caralho. Não, mano. Meu Deus do céu. Tirar o carro daqui, vai. Spawnar, mas antes vamos tirar o carro dali pra não atrapalhar a galera, né? E também quando você spawna, o seu carro desaparece. Ah, gente. Não fode, gente. Por que pariu? Oh, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Ah, puta que pariu. Não. Na moral, na moral mesmo, na moral mesmo. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Caralho. Vai, Camilo. Vai, Camilo. Ah, olha só isso. Que ódio. Vai, fomo. Não para, brother. Não para, brother. Vai que dá. Vai que dá pra ir nós dois. O brother caiu. Ah, eu não passei reto, né, parceiro. Caraca, que raiva, velho. Que raiva, mano. Tem cara causando ali. A pista tá impossível. Ai, meu Deus do céu. Vai, vamos caprichar agora. Pati, peguei velocidade pra caralho. Não cai carrinho. Não cai carrinho. Não sai dessa porra dessa rampa. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Pelo amor. Vai. Vamos, Patófis. Vamos, Patófis. Entra. Ai, que merda. Calma, gente. Calma. Eu fui muito bem nessa. Sério. Ah, o maluco. Olha o que o cara tá fazendo. Sério mesmo. Isso aqui pariu, né, mano? É um filho da puta mesmo. Não tem família. Não tem... Nossa, não tem amor um cara desse. Cara, é sério. Se você é um desses caras que faz isso na corrida, você vai ser virgem pra sempre. Vai ser gordo e ter tudo eternamente. Ah, vai tomar no meu cu. Ah, foi. Calma. Ai, ai. Meu Deus do céu. Esse é o momento de maior agonia que eu já tive na minha vida. Desculpa, moço. Eu consegui. Eu consegui. Eu me posicionei. Eu joguei no loop. Eu entrei no all ride. Eu fiz o turtle. Não, ele flicou no turtle. Ai, deu certo. Meu Deus. Eu fliquei, mas deu certo. Não acredito. Puta que pariu. Sério. Eu não tô nem acreditando que eu consegui fazer isso aqui. Peguei o checkpoint. Tamo na arrancada, senhores. Eita, cuzel. Eu não acredito nisso. Sem maldade. Eu, na moral, não acredito mesmo, não. Eu não acredito que eu fiz esse mapa impossível. Essas piruletas faraônicas. Ah, não tem problema. Pode me explodir agora. Agora já era, jovem. Agora eu jogo até de olho fechado aqui, velho. Puta, que delícia. Sério. Não, na moral. Na moral, eu fiz as piruletas faraônicas, jovens. Fica aí o desafio pra vocês. Aqui, ainda desviei do trouxa aqui, ó. Que tentou me fuder. Mas ele ficou ali pra trás. Tá ali de babaca. E a gente está na retinha final aqui. Pegando cada checkpoint. É um checkpoint mais esperto desse merecido terceiro lugar. Merecidíssimo terceiro lugar, né? Joguei uma bomba ali só pra tentar acertar o cara, mas errei. Cara, merecidíssimo terceiro lugar. Eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. Pois é, jovens. Vocês também estão orgulhados, também estão felizes. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, gente. O brother está aqui na minha cola. Não tem problema. Porque ele vai ser explodido. E eu vou me fuder. O Mithyl ainda me explodiu na última reta. Seu filho da puta. Não tem problema, gente. Não tem problema, entendeu? O brother ainda tem uma volta pra dar. Está ali tentando jogar bombinha. Está sambando. E é o fim. Senhores, gostou do vídeo? Não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha. Gente, olha o mistério do meu cabelo. Que coisa horrorosa, né? Não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Eu te espero na próxima, meu querido. Muito obrigado. Abraço do Patif. Deixa eu mandar salves. Salve aí pro Mithyl ainda, pro Gui colorado, pro Camilo, pro Master, pro Killer, pro Balha, pro BB, para o TT e para o Igor. Tamo junto, moleque. Abraço, até a próxima. E valeu.